Tá, o carro já deu uma esquentadinha agora, beleza, olha aí Dan, não roda não, ê, o Hamilton vai me passar, Dan Rodan, ele sempre aparece quando a gente menos quer, tá, mas o Hamilton já era esperado, né, olha aí, rodei de novo, velho, que isso, tem alguma coisa errada nesse jogo, é, vai, bota pra pista aí.